O atacante Tiquinho Soares conversou rapidamente com a Botafogo TV na véspera da estreia do clube na fase de grupos da Libertadores contra o Júnior Barranquilha e exaltou o foco do elenco alvinegro para a partida desta quarta. A expectativa é uma das melhores, estamos bem, estamos focados, todos os jogadores estão com o pensamento da vitória, espero que seja uma noite abençoada e que estejamos todos na melhor fase. Eu acho que sem o nosso torcedor fica muito difícil, esperamos que amanhã eles estejam conosco, nos incentivando, nos apoiando para que a gente possa dar o nosso melhor e tenho certeza que eles vão chegar, vão nos apoiar e três pontos para nós, não nos dias a dois. Compartilhe sua opinião nos comentários e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.